Na praia vi você passando Toda molhadinha não consigo respirar Tão linda, gosto angelical Corpo cheio de curvas que me faz passar mal Na praia vi você passando Toda molhadinha não consigo respirar Tão linda, gosto angelical Corpo cheio de curvas que me faz passar mal Menina veneno, vim pra cá dançar Com teu corpo sensual que me faz delirar Eu tô no meu canto, cheio de desejo O menina fica esperta que de ti eu vou comer É bola, é bola, é bola Quebra vai mãe até o chão É bola, é bola, é bola É bola, vai mãe até o chão É bola, é bola, é bola Direita, esquerda, sensualizou É bola, é bola, é bola, é bola É bola, vai mãe até o chão É bola, é bola, é bola, é bola, é bola É bola, é bola, é bola, é bola Ao seu zeneque ele força pra você, meu querido Na praia vi você passando Toda molhadinha não consigo respirar Tão linda, gosto angelical Corpo cheio de curvas que me faz passar mal Menina, veneno, vim pra cá dançar Com teu corpo sensual que me faz delirar Eu tô no meu canto, cheio de desejo O menina fica esperta que de ti eu vou comer É bola, é bola, é bola, é bola É bola, é bola, é bola É bola, vai mãe até o chão É bola, é bola, é bola É bola, vai mãe até o chão É bola, é bola, é bola, é bola Esquerda, direita, sensualizou É bola, é bola, é bola, é bola É bola, é bola, é bola Quebra, vai mãe até o chão Tantando as péguas, esse é o cara É bola, é bola, é bola, é bola